Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez que eu quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho novo, mais um episodiozinho de Noragami, segunda temporada do Noragami Aragoto, como você preferir, episódio 7, né, Gonzaguinha? Mano... Exato. Estou ansioso. A galera, no episódio 6, falou que esse arco, nós vamos entrar no arco aqui bolado, velho, então estou esperançoso, né, Gonzaguinha? E, Gonzaguinha, só vou falar aqui, nós temos uma rede social, que é o nosso Instagram, arroba doAnimeSex, que você segue lá a gente, e a gente também tem aqui no comentário fixado o nosso Discord e canal de live. Dá uma entradinha no Discord, que ela tem uma comunidade bem legal, e lá sempre avisa que eu tenho vídeo novo, né, Gonzão? Exato. Também fica aí, quem puder, virar membro, tá bom? Qualquer valor ajuda demais. E aí vocês assistam o vídeo, cada tier de membro, né, enquanto você puder ajudar, você vai ter benefícios, né? Já tem bastante vídeo lá, beleza? E vai sair anime, já, já. Nossa, vai ter muita coisa, então eu recomendo, fora que ajuda demais nós. Inclusive aqui ficou o S2, para a Taiga e Saka, para o Marcos FF, para o Rafinha e a Samo. Muito obrigado, gente, vocês ajudam demais, e também muito obrigado para os outros membros. É, exatamente é o que eu ia falar, Gonzaguinha, deixar aquele likezinho, inscrever aqui no canal, ativar o sininho, ajuda demais também. E lá do botão de inscrever, tem o botão de selecionar membro, lá tem vários benefícios da hora, um diferente do outro, para todos os gostos. E Gonzaguinha, sem mais enrolação, mano, faz a conta chinesinha para nós, então, velho. Só se for agora, 1, 2, 3, vai. 8, 9, 30. Ah, também é bom lembrar, galera, que a gente está fazendo, chegou a nova temporada, a gente está fazendo muita coisa legal na nova temporada, mano. Fire Force, Malga Queen, é... God of High School, ReZero. Então, tem muita coisa de bola, sem falar dos animes... Olha, eles voltaram. É, né, teleportaram. Sem falar dos animes exclusivos do membro da nova temporada, né, velho? É. E o de pedido dos membros também. Olha, até que enfim... Pô, conseguiram fazer a boa, hein? O cara dos estudos também é gente boa, né? O Deus dos estudos, né, velho? Fez a boa, teleportou, tudo de volta. É, agora ele está brabo, né, o Yuki? Oh. Os caras metem o pau no Yata, né, velho? É que o... Ele também evoluiu, né, mano? É, desigualve. É, era um brinquinho maior, assim, um palitinho, né? Depois ele virou uma joia, né? Aham. Ficou da hora. Ah, vamos celebrar. Festinha, né, mano? Oh. Opa. É que é bom. Ah, em verdade, já está com o exame, fazendo a escola, não é uma prova? Tem. Ih, é mesmo, cara. Olha. Qual que será que é essa promessa aí, né, mano? Esse acordo, né, velho, que vocês... É. É, ele falou no ouvido, mas a gente não soube. Ah. É, isso a gente já sabe. Hum, vai cortar os laços. Caraca, mano, mas... precisava disso mesmo, velho. É, não é mentira, né? Pois ela é em perigo. Pois. Mas não é uma decisão que é dele, né, velho? Ah, é. É. E pior que ele... Eita, puxou a arma? Ixi, é. Já era a Riori, mano. Ah, ele vai... Ah, ele vai literalmente cortar, né, velho? É. É. Ah, vai ter que cumprir a palavra dele, né, velho? Ixi. Ah, e agora o Yato, né? Vai ter uma... Nossa, vai pesar na mente do Yato, velho. Ele vai fazer. Pô, pergunta, mano. O que é que é a... Não é verdade, mudou o uniforme, né? Tu notou isso? Ah, acabou de falar, velho. Ela acabou de falar, mano. O que que cê tá... Acabou de falar, Gonzaga. Usou o cara perspectiva, né, Gonzaga. Vocês percebam os detalhes. Falou, mas eu nem lembrava do velho. Aí também cê tá abrindo demais. Lembrar do velho, não lembro muito bem nos detalhes. Mas mudou, né? Dá pra ver. Porque o outro acho que era vermelho, né, mano? Ou era preto, sei lá. Elas não vêem. Mas então ela tá vendo ela ainda, o Yato. Tá. Então não cortou. Pronto, já desmaiou, velho. Mano, essa mina deve ter... Os médicos não devem ter ido em nada, né, velho? Todo dia essa mina desmaia e não tem motivo. É, não cortou. Esse aí é... Esse daí é... Caraca, vai ser julgada, velho. É... Nossa, gostei da roupa, hein, mano. Nossa, olha, velho. Tribunal, mano. Nossa. Caraca, vai ser julgada, velho. Parece. Parece no tribunal. Olha, jogou no Yato, velho. Olha! Filho da mãe, velho. Nossa, os caras nem conhecem o Yato, velho. E você não viu que o cara tem o nome igual do Yato, mano? Olha, ele tá lá também, né, o da... Ah. O da... As máscar... Olha! É, os mascarados, mano. É porque é um perigo nessas máscaras, né, velho? O cara pode controlar os monstros com elas. Ah. Ó, ó, o Kuga. Ó, meteram a Nora no... As caras falaram Nora, as caras ficam tipo... Nora, Nora. É. Meteam a Nora na roda também, velho. É. Nossa, os malucos... Mano, falou nisso os caras... O Nora! Entrou em choque. Ah, esse cara meteu no pau, né, lá na Nora, pelas costas. É, tudo falando, nossa. Bom, é isso. Ó, mano, gostei da roupa do exército deles, né, tipo, militar, né? É, dá hora. Será que todos esses são... Tipo, arma dos seus instrumentos. É, é, instrumento, né, mano? Relíquia, né, velho? É, o cara tá, mano, contratando os fantasmaninhos aí, né, velho? Ah. Nossa. Ah, esse cara parece da hora, mano. Ah, dá fortuna. Ah, é, o coelhinho, né? Coelho da sorte, né, cara? Qual que é o item da sorte de hoje, cara? Botando um olhinho antes do Horóscopo lá, mano. Precisa ter visto, mano. Vai dar uma idori, mano, né, velho? Tem que ter sempre que ter da sorte perto. Aham. Ah. Não vai, né? É que ele falou que você falou, não, a gente se vê lá, tá ligado? Não aparece mais. Ah, é o Ibsu, mano. Ah, é o que ele falou, né, mano? É. Ixi, o cara é ternão, né, mano? Nossa. Que isso, mano? Nossa, vai comprar o Yuki, velho. Meu Deus, olha isso. Que cara doido, velho. Até parece que ele até vendeu o Yuki, mano. Eita! Era muito dinheiro, né, velho? É. Ele chutou, mano. Olha o zale dele, já virou cifrão. É. Nossa. Olha. Mano. Mano, é muito mono, hein. É. Vamos. Ah, o Mago, ele é vender esse Yuki aí, né, mano? Capa. Olha isso. Mostrando como se os caras estivessem no luxo, velho. É. True. Olha, fala. Ninguém? Mano, todo mundo ao vindo hora já vira a cara, né? Mas já fica... Ah. Olha. Claro, pô, Yata, hein, velho. Ah. E você vê como é esse cara trata, tipo, como funcionário, né, mano? Você pode contratar outro... É. Não, vai ter um grupo no Zap lá, Yato Clube, né, mano? Inclusive, né, Gonzaga? Olha a grana, Gonzaga! Inclusive, vai fazer um merchan do nosso grupo no WhatsApp aí, né, mano? Pra quem é membro aí, velho. É. Quem quiser virar membro aí tem vários benefícios, né, mano? Dá uma olhadinha aí do lado de se inscrever. Tem bastante coisa legal. Ai, velho. É óbvio que vai tá confuso. O money que foi oferecido, né, velho. Mano, o dinheiro, né, mano? Balançar qualquer um, né, cara? Não tem jeito não, velho. Imagina, chegar com uma maletona de dinheiro dessa assim, velho, na sua frente. Até você ficar, mano... Caraca, mano, o dinheiro, né, velho. Olha, ele também é, velho. Caraca. Ah, esse cara parece forte, né, velho. É, esse tem um, né, cara? Se eu abandonar, vai ficar sem, velho. Ih, olha a gota. Ah, tá. Achei que ela já apareceu de novo, cara. Agora essa gota beitou, né, mano? Ah, esse é o bom de ser um fantasma, né? O cara pode fumar à vontade, né, velho. Vai dar nada. O cara tá na ducha. Olha o velhinho, né, que tava junto, né, velho. Ah. É, você vê, os deuses mais bala tem, né, um... É. É evolução, né, mano? É evolução, né, mano? A de evolução, é. Sim. O Yuki nem sabe, ele é mó novinho, mano. Já tá jogando mó pressão nele. O Yuki nem é tipo o Jon Snow, né, mano? Não sabe de nada, né, velho. Deixa o sapato aí. Será que ele pode se cobrir com o dinheiro uma vez na vida, tá ligado? É. O Foco tá cansado, velho. Tá ofegando. Ixi. Teleportou. É. Já, tu deu a entender que era outra coisa, né, velho. Ai, Gonçalves. Não, eu não entendi isso, não. Mas tá com a mente muito poluída, cara. Tá vendo? Tem que ser barato pra poder conseguir cliente, né? É, né, mano? Barato serviço de qualidade, né, velho? Sim. Ah, tá vendo? A antiga na Relíquia era tudo por causa do Moni, né, velho? Hum. É que também, né, mano? Não, a gente não pode culpar, se ele que é a antiga dele, né? A gente viu como é que eles viviam, né, antes da Riori, né, velho? Hum. A gente tá do cara ferida, hein, velho? É, então. Um outro aqui. Ih, ó lá. Um pilantrão, cara, né, velho? Ih, mano, é, cara. Ele não quer vir, não, velho. Ah. Olha, que ladrão, mano, roubando de... Senhora de idade, cara. Como é que pode um bicho desse, né, velho? Pois é. E, ó lá, ó a sementinha. Olha, mó pequeno, velho. É uma carteirinha de moedas, viu? Caraca, mano. Tu se esconde pra matar um bichinho. E não acertou. Ele não tá corta. Nossa, cinco... E roubar, roubar, mano. Olha, pegou. É o larápio, cara. Como é que era o larápio do Hearthstone lá ou algo? Eu acho que tava moeda. Era... Ah, não lembro. É igualzinha, né? Tava pegar a moedinha. É, então. É, é true, mano. É isso aí. E o Kine é responsável, né? Uma vez na vida... Ixi, já começou a ouvir a voz do bicho. É. Nossa, mano. Que sonho, velho. Tá chovendo. Não, cara. O Yuki, ele jogou a bolsa de dinheiro fora, velho. É. Mas não tinha que devolver esse dinheiro, cara? Mano, eu achei que tinha que devolver esse dinheiro no que ele falou que ia devolver. É. Teria, né? Mas não vai. Não vai devolver esse dinheiro, não. Vai ficar devendo, mano. Vai ficar devendo pra mafioso, velho. Aí, ó. Mas ele aprendeu a lição, velho. Ó, até o Yato reconheceu, né, velho? Monstro, 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 Kine. Só essa parte de jogar dinheiro aí, eu não sei se ela... Olha a carteirinha, só. Só mordendo. Nossa. É, agora invocou. É, lógico. Olha tanto. É, bom. O Deus, ele pode ser ganancioso. Pode ser tudo, né? É só a ferramenta que não pode, né, velho? Todo mundo quer, né? Quem não quer, né? Conseguir uma... Um moneizinho no bolso, né, velho? Sim. Ainda mais se a gente chovendo do céu, né, velho? Olha a dor, né, velho? É tipo o Julius ali, mano. A cara adora pra soltar o dinheiro. Pois é. Nossa, agora eles tão muito brabo, né, velho? Porque eles... É, ele evoluiu. Ele evoluiu. Pô, agora nem é mais a chilena. Ele já nem precisa, tá ligado? Ele passa, tipo, um... Uma durabilidade na arma, né? É o verniz. É o verniz! Nice, esse é o verniz. Passou o verniz... Tá. Picotou já. Facinho, mano. Esses monstros aí já... Não é nada pra ele mais, velho. É, então. Olha o cara lá aqui, ó. Você concorda com essa afirmação aí? Que o dinheiro pode comprar tudo? E aí, difícil essa pergunta, hein, mano? É. É. É, que pra quem tá, né, velho? Pobre tudo comendo barro, né, mano? É difícil, né, velho? Tá, mano. Você tá doido, né, velho? Mas eu acho que assim, mano... Acho que o dinheiro não compra a lealdade, tá ligado? Acho que essa é a única parada que o dinheiro não compra, velho. É. Apesar que você pagava todo o cara todo mês, o cara leal é você também, né? Ah. Desculpa, galera. Foi mal. Cara de rir, cara. Meu Deus, mano. Eu não posso pirrar mais. É que é engraçado. Olha. Olha, mano. Ela fez, mano. Que bonitinho, cara. Focke. Nossa, a Riori é muito massa, velho. Ah, legal. Nossa, muito show, mano. Que mina legal, velho. Olha, até chorou, mano. É. Ah, bonitinho, mano. Ah, ele queria se eu não tem... Nossa. Nossa, muito maneiro, velho. Muito bom, né, cara. Riori é muito humilde, velho. Show, mano. Só o catarrão. Tá deixando... Tá deixando... Ah, mas que top, velho. Olha, mano. Olha, mano. Deu um maior trabalho pra fazer, né, velho. Nossa, só as máscaras aí, velho. Fabricador de máscara, velho. Ah, é o cara, né? O Ebisu, né? É, parece que é o Ebisu. É, ele mesmo, ele mesmo, de terninho. Ele é o único que parece... Mas eu não sei se é mesmo. Não, é, é. Eu ainda não decorei a face. É, ele mesmo, ele mesmo. 100% confirmado. É o único cara que parece ser de terno no anime todo até agora, tá ligado? O único, velho. Então, deve ser fácil de reconhecer, velho. Mas, meu querido Gonzaguinho, episódio bom, hein, mano? Foi, foi legal. É, não foi tão ação, né, mano? Mas a gente também esperava que ia ter um episódio mais calmeira, porque... Porque, né, o episódio passado foi muita ação. Mas aí temos um vilão novo, provavelmente. Provavelmente não, temos um vilão novo, né? O cara que tá criando as máscaras é esse deus aí, né, velho? Ele é um deus da fortuna, né? Se não me engano, falou, né, velho? É, vamos ver o que vai acontecer, né? Aquele tribunal lá também tem muitos deles, né, velho? É. Mas ali dá a entender, né, mano? Que também... É, tipo, sei lá, uns 10 deuses que são os mais importantes, né? Que julgam, né, velho? Vai ter uns 10 ali, por aí. Acho que a galera pode falar isso no comentário, né? Claro que se for um spoiler, por favor, não comenta, né? Mas quantos deuses são essa tribunal aí? Só o número, pode falar, você não precisa falar nada... Para não dar spoiler, para não estragar nossa experiência, né, Gonzaguinho? É. Lembrando que eu sempre vejo todos os comentários aí, então pode comentar. Mas, meu querido Gonzaguinho, se tem alguma coisa a acrescentar? Mas se eu finalizar a vídeo por aqui, para a gente não se alongar muito? Não, pode finalizar. Então, galera, queria agradecer a todo mundo que tá achando daqui. Pedir aquele likezinho, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho, se você não tiver ativado o sininho. Do lado do botão de inscrever, tem o botão de funcionar membro. Dê uma olhadinha no membro, tem vários valores, vários preços. Talvez você ache algum que você gostaria, que pode ajudar a gente, também não vai pesar para você. Além de ter vários benefícios maneiros, então recomendo dar uma olhadinha lá também. Agradecer mesmo, se você quiser, segue a gente na rede social, nosso Instagram. Entre no nosso Discord, é isso, né, Gonza? Então, valeu! Falou! Falou!